Olá, tudo bem? Como vocês passaram o final de semana? Eu passei bem, vamos começar mais um vídeo, né? Olha, gente, olha que linda, olha que calça mais linda, gente. Olha, tem bordadinho aqui, ó, plaquinha, tá vendo, gente? Olha que linda, ó, linda, né, gente? Vamos ver o tamanho dela, tá, gente? Ó, essa aqui é tamanho P, tamanho P, gente, linda, né? Olha essa bermudinha, gente, olha, ó, gente, Gente, vocês viram ela aqui atrás, ela tava assim, ó, gente, ó, pra vocês verem que eu não mudei, tá, gente? Ó, eu não vi que aqui era viradinho assim, igual esse, tá entendendo, gente? Ó, é o modelinho dela, tá, gente? Olha que lindo. Olha, que linda que ela ficou, combinando com o botão. Ó, olha que lindinha, uma gracinha, né, gente? Deixa eu dizer o tamanho dela, tá? Ó, gente, ela embaixo é tamanho 1, tamanho 1, tá, gente? Linda, né? Olha, gente, que bonitinho. Olha que lindo. De botãozinho, ó, bem quentinho. O frio não acabou ainda não, né, gente? Olha. Vou virar pra vocês verem as costas. O capuz, olha, é de capuz, tá, gente? Linda, né? Deixa eu ver o tamanzinho pra vocês, tá? Ó, gente, essa aqui é tamanho 1. Tamanho 1, tá, gente? Olha que lindo esse bode. Lindo, né, gente? Olha que bonitinho. Ó, lindo. Olha, bem conservadinho, tá, gente? Tá bem conservado, tá? Ó, esse aqui é tamanho 1M. Tamanho 1M, tá, gente? Lindo, né? Olha mais outro. Olha que lindo esse. Olha, tem botão aqui, botão do lado. Lindo, né, gente? Olha que lindinho que ele é. Ó. Ó, lindo, né? Ó, gente, o tamanho dele é de 3 meses. Aí, ó. 3 meses. Pequenininha as pecinhas, ó. Mas é legal o vídeo, olha. Que bonitinho essa calça. Que linda. Um botãozinho, ó. O botão. Só é de enfeite, tá, gente? Lindo, né? Olha. De bolsinho. Ó. Deixa eu ver o tamanho dela, tá? Olha, gente, cortaram o tamanho. Olha aí, ó. Acredito que é um tamanho 1M. Aí. Lindo, né? Veste um tamanho 1M. Olha outra, que linda. Olha essa, que linda, ó. Tem um brilhozinho aqui, ó. Na perninha. Tá vendo, gente? Que linda. Olha. Bem quentinha, tá? Linda, né? E bem conservada também, tá, gente? Tá vendo? E vê o tamanho dela, que é lá dentro, na perna. Ó. Essa aqui é tamanho G. Tamanho G. Tá? Olha essa blusinha. Que linda de manguinha, olha. Quentinha. Bem conservada. Olha que detalhe lindo nela, ó. Tão vendo, gente? Bem conservadinha, né, gente? Olha aí, ó. Deixa eu ver o tamanho dela, tá? Se tem aqui embaixo. Espera aí, viu, gente? Um pouquinho. Não vai dar pra ver o tamanho, gente. Olha lá. Não dá pra ver o tamanho. Acredito que veste um tamanho 1. Tamanho 1 ano, né? Olha aí, ó. Pra vocês verem, gente. Se serve nos filhos de vocês. Olha que linda. Olha essa blusinha. Que bonitinha, ó. E a calça. Vocês estão vendo aí, né? Ó. A calça bem conservadinha, ó. Olha. Olha a blusinha também. Tá vendo, gente? Deixa eu dizer o tamanho. Ó, gente. Tamanho 1. Olha aí. Tamanho 1, tá, gente? Mais uma blusinha, gente. Olha que lindinha é essa. Linda, né, gente? Olha. De manguinha, ó. Bem confortável. Ó. Olha, gente. Ó. Bem confortável, né, gente? Olha aí, ó. Deixa eu ver o tamanho dela, tá? Essa aqui é... Tamanho 3,5. Olha aí. Que legal. Mais outra blusinha. Ó. De manga também. Quentinha. Vocês estão vendo aí, né, ó. Olha bem. Pra vocês escolher bem, tá, gente? Ó, gente. Escolhe o número que vocês querem. Depois volta lá e assiste o vídeo até o fim, tá, gente? Ajuda nós aí, tá? Ó. Que lindo. Olha. Ó, gente. Ai, gente. Essa aqui é tamanho M. Tamanho M. Linda, né, gente? Olha, essa, gente. Coloquei duas, gente. Ó. Essa aqui é uma calça. Pra ela não ficar, aí quem marcar, marca. As duas, vai as duas, tá? Olha. É duas. Tá? Duas calças. Deixa eu dizer pra vocês. Se ela tem tamanho, tá, gente? Essa daqui de dentro. Ó. Essa daqui. Essa aqui é tamanho P. Essa aqui, mais ou menos, veste tamanho 1. Tá, gente? Olha aí, ó. Essa é menorzinha. Tá bom, gente? Mas vai as duas, tá? Olha isso aqui, ó, gente. Coloquei a fraldinha de boca. Olha que lindinha. E um shortinho. Vocês estão vendo aí, ó. Ó. Olha o shortinho. Que lindinho. Ó. Da mesma cor do... O detalhe do... Da fraldinha. Ó. Tá vendo, gente? Que lindo. Deixa eu ver se isso aqui tem tamanho, tá, gente? Ó. Essa aqui não tem tamanho, gente. Mais veste um tamanho 3 meses. Tá, gente? Olha aí, ó. Olha que linda. Olha, gente. Essa aqui também eu coloquei um bode. Vocês estão vendo aí, ó. Olha aí que lindinho. Olha aí. Isso aqui é uma florzinha, tá, gente? Coloquei o bode. E uma blusinha de manga também, ó. A gente vai as duas, tá? Olha aí, ó. Linda, né, gente? Ó. Essa aqui, gente, não tá mostrando o tamanho. Mas, olha. Olha, acredito que veste tamanho 3 meses. É pequenininha, tá, gente? A outra também, ó. Bem pequenininha, tá bom? Olha aí. Se divirtam aí, gente. Olha aí. Vamos encerrar com essa linda calça. Olha que coisa mais linda. Olha. Que linda essa calça, né? Deixa eu ver o tamanzinho dela, tá? Ó, gente. Ela é tamanho P. Tamanho P, tá, gente? Olha, gente. Vocês estão vendo aqui, né? Olha que lindo esse aqui, ó. Ó. Olha esse, ó. Que blusa mais linda. Olha essa aqui. Que linda, brilhosa. Olha esse short de tactile. Essa bermuda, que linda. Vocês estão vendo aí, né, gente? Vai ter isso e muito mais, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.